E aconteceu aquilo que todos os beneficiários do INSS estavam aguardando. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas que acompanham o canal Portal do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social perdeu a ação e será obrigado a pagar até R$ 79 mil para aposentados e pensionistas, tá? Nós temos aqui a lista de recebimento. São quase 120 mil aposentados em todos os estados do Brasil que vão estar recebendo os novos pagamentos anunciados pela Justiça Federal. O Instituto Nacional do Seguro Social perdeu e foi obrigado, né? Vai ter que disponibilizar agora um pagamento para aposentados e pensionistas podendo chegar até R$ 79 mil. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas que acompanham o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live informativa para você que é aposentado, para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma informação muito importante, como vocês já puderam acompanhar aqui, né? Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e, obviamente, nós estávamos esperando pela divulgação, pela liberação dessa informação. Se você é aposentado, se você é pensionista, recebe benefício previdenciário, sem dúvidas alguma, você precisa ficar comigo até o final para entender como vai funcionar esse novo pagamento, tá? Muitos aposentados vão estar recebendo aí quase R$ 80 mil. Alguns aposentados vão receber um pouco menos do que esse valor, mas para você saber e entender quanto você vai ganhar, claro, fique comigo até o final que eu vou explicar essa informação com o passo a passo, com todos os detalhes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas informações, tá bom? Vamos começar o nosso boletim informativo. Eu trago hoje duas informações, duas notícias diretamente de Brasília. Então, sem mais lero-lero, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando, que está comentando aqui. Um abraço hoje vai para a Francisca, de São Luís Maranhão, Lídia Martins, de Cachoeira Alta, Goiás. E aqui não deixou o nome, né? Mas falou que assiste as lives de Belém do Pará, tá bom, pessoal? Comenta aí. Sempre que vocês participarem nos comentários, deixem os nomes aí para eu mandar um abraço, né? Então, o último aqui não deixou o nome, mas comentou que assiste as lives de Belém do Pará, tá? Então, já participa, deixa seu nome, sua cidade, seu estado, qual o benefício que você recebe na próxima live. Vou mandar um abraço para todo mundo que estiver participando agora, tá bom? Então, não perca tempo. Claro, antes de começar com a notícia aqui bem rápido, aproveita para se inscrever no nosso canal e receber informações todos os dias sobre o INSS, tá bom? Vamos começar aqui com as primeiras, aliás, com a primeira informação do nosso boletim informativo, uma notícia extremamente importante, tá? Eu já, já vou falar sobre esse pagamento que o INSS vai liberar na sua conta, mas, antes de tudo, eu estou aqui para trazer um comunicado muito importante do Instituto Nacional do Seguro Social. O novo golpe da prova de vida do INSS começou a ser aplicado no mês de agosto. Muitos aposentados estão perdendo os seus benefícios, estão tendo os seus benefícios cancelados pelo INSS por conta desse novo golpe. Então, eu vou trazer essa informação bem rápida, só para deixar você ciente do que está acontecendo e ajudar você que é aposentado, ajudar você que é pensionista a não cair nesse golpe e não perder o seu benefício também. Põe na tela aí, editor. É comum a imprensa noticiar praticamente toda semana um novo golpe usado por bandidos para prejudicar os segurados do INSS. Eles costumam agir contra aposentados e pensionistas com a intenção de obter dados pessoais das vítimas para realizar fraudes, como solicitar empréstimos bancários e cartões de créditos. E as formas de praticar o chamado golpe é variada, desde a utilização de telefone, cartas, e-mails, biometria facial, como também pessoalmente, olha só, indo até a casa da vítima buscar o cartão do banco. Então, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, quando você receber um chamado desse tipo, é importante que você não forneça nenhum dado, tá? E, se possível, converse com algum amigo ou familiar que possa estar aí próximo do momento para auxiliar você, tá? Então, o que acontece? Qual que é o modo de agir dos bandidos para que você já identifique na hora quando é golpe e quando não é golpe, tá? Então, os bandidos fazem o seguinte, eles ligam para a pessoa e se identificam como sendo funcionários do INSS e pedem que o segurado faça a prova de vida sob pena de ter seu pagamento bloqueado. Então, eles vão ligar para você, ó, aposentado, qual que é o seu nome e tal, 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 seus dados, seguinte, você tem que fazer a prova de vida agora, senão você vai ter o seu benefício bloqueado. Então, acreditando aquilo ser real, o aposentado fornece, além dos dados, uma selfie, né, uma foto, para provar que, de fato, é ele mesmo e que está vivo. E, assim, de posse desses dados e com a foto do segurado, os bandidos estão realizando empréstimos bancários, solicitando cartões de crédito e abrindo conta bancária, tudo em nome do segurado, que, quando descobre que foi vítima do golpe, já está com aposentadoria e o nome comprometido. Então, olha só a audácia dos golpistas, pessoal. Quando eles não conseguem fazer isso através de e-mails, através de telefonemas, através de mensagens no celular, eles estão se dirigindo até a casa do segurado, pessoal. Olha que absurdo isso que está acontecendo, né? E, infelizmente, não é só no empréstimo consignado, tá? Eles estão, então, abrindo contas nos bancos, estão pegando o cartão de crédito do aposentado, gastando o dinheiro do beneficiário, estão colocando a aposentadoria em cheque, né? Muitos podem perder a sua aposentadoria por conta desse golpe que está sendo aplicado agora. Então, é muito importante que você compartilhe esse vídeo mesmo, tá? Agora mesmo, para os seus amigos, para os seus familiares, para que todo mundo entenda e saiba o que está acontecendo. E esse novo golpe, essa onda de golpes da prova de vida que está ocorrendo agora, que começou na última semana, tá bom? Então, uma notícia bem rápida para informar você e para ajudar você a não cair nesse tipo de golpe, tá bom, pessoal? Vamos passar agora, sim, para a notícia mais importante que nós tivemos aqui na semana. O Instituto Nacional do Seguro Social aprovou, ele perdeu, e a Justiça já autorizou, decretou, que o INSS vai ter que pagar aposentados e pensionistas. Será que você vai receber também? Vamos acompanhar essa informação a partir de agora. Põe na tela. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social têm agora a possibilidade de receber os valores atrasados decorrentes da concessão ou revisão de benefícios, nos quais tiveram decisões favoráveis na Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal disponibilizou R$ 1,8 bilhão, para o pagamento de atrasados a 118 mil aposentados e pensionistas, como parte do montante total de R$ 2,2 bilhões liberados pelo órgão para precatórios federais. Então, agora, no processo de liberação dos pagamentos atrasados do INSS, os valores são devidos pela União a 194 mil cidadãos que venceram ações judiciais contra o governo, já sem possibilidade de recurso, tá? Esses beneficiários têm direito de receber indenizações, como eu falei para vocês, no valor de R$ 79 mil, o equivalente a 60 salários mínimos, conhecidas como requisições de pequenos valores. Então, o Conselho da Justiça Federal, que foi quem aprovou esses pagamentos para aposentados e pensionistas, ele é responsável por liberar o dinheiro, que é distribuído aos cinco tribunais regionais federais do país. Cada tribunal é encarregado de fazer os depósitos das quantias devidas, somente de precatórios do INSS. Nós temos aí 9.586 beneficiários com 7.092 processos que têm direito de receber um montante de 152 milhões de reais, tá? Como consultar os atrasados do INSS? O que fazer para receber esse dinheiro? Põe na tela. Para consultar os valores dos atrasados do INSS, os beneficiários podem acessar a consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal Responsável. Para facilitar a pesquisa, é necessário ter o número do requerimento do seu processo, número do CPF ou o número da ação judicial. Os créditos serão realizados em contas abertas pelo TRF2 no Banco do Brasil ou também na Caixa Econômica Federal. Os herdeiros dos beneficiários falecidos do INSS também podem sacar o pagamento dos atrasados, desde que comprovem o vínculo legal com o segurado já falecido. Então, o pagamento já está autorizado, né? É uma notícia confirmada aqui pelo Conselho da Justiça Federal, tanto pelo INSS quanto pelo Conselho da Justiça, que foi quem autorizou esse pagamento. Então, o dinheiro nesse montante para 118 mil beneficiários foi distribuído aos cinco tribunais regionais federais que nós temos aqui no Brasil e são esses tribunais que vão estar liberando o pagamento para todos os segurados do INSS aqui no nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Então, se você vai receber o pagamento das requisições de pequeno valor, deixe o seu comentário aqui. Eu quero saber quem vai ter direito de receber essa bolada aí na conta, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença, pela companhia, pela visualização. Um grande abraço, um grande beijo e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!